Fala galera, beleza o que tá falando aqui? É o Trigoi Gamer E cara, hoje vai ser um vídeo muito bom galera Porque hoje chegamos Hoje não né, mas chegamos aos 3k de inscritos galera Muito, mas muito obrigado por essa meta E cara, eu cheguei a 2k de inscritos já faz um ano já mais ou menos Agora, acho que 11 meses depois, 10 meses depois, não sei muito bem É pouco tempo, já cheguei a 3k, se duvidar daqui a, sei lá, 6 meses ou 7 meses Eu já chego a 4k, galera me ajudem aí tá Mas cara, eu tô muito feliz Mas pode parecer não, mas é porque galera Por que que eu fiquei 4 semanas sem postar vídeo? Ou um mês né, já deve estar completando um mês que eu não posto vídeo Por que que eu dei essa pausa? Galera, agora que eu tô comemorando aqui os 3k inscritos galera Esse vídeo aqui não vai ser só um vídeo assim, comemorativo Ai, chegamos aos 3k inscritos e acabou, tá ligado? Vai ser um vídeo um pouco diferente, como você pode ver Não tem muita, não vai ter muita coisa nesse vídeo Só vai estar a minha voz aqui falando Vai ser tipo, digamos, um podcast Não sei explicar muito bem Eu estou com muitos problemas que tá fazendo Que tá me deixando um pouco, muito decepcionado e muito triste Por exemplo De uns tempos pra cá A frequência, vocês perceberam que a frequência dos meus vídeos Eles caíram drasticamente Tipo, eu só tô postando vídeo tipo a cada 2 semanas que passam Aí agora eu já fiquei 4 semanas sem postar vídeo né E agora eu já tô voltando agora Por que que isso foi acontecendo? Porque eu prometi Depois desse vídeo vai ser semelhante Aquele vídeo lá que eu postei lá em dezembro de 2021 Sobre por que que eu sumi Agora eu sumi de novo E agora eu vou desabafar tudo aqui pra você Por que que eu sumi galera E eu vou ter que falar pra vocês Que talvez isso pode acontecer de novo E os motivos eu já vou explicar aqui pra vocês Talvez se esse ano acabar e tal Talvez vai ficar melhor Mas eu não sei cara Eu não sei Vocês já vão entender o porquê Enfim, vamos começar Sem enrolação Eu diminuí a frequência de vídeos galera Porque eu estou com problemas De ansiedade Sim, eu tenho muitos problemas de ansiedade galera E também Escola Mas não é só escola Você pode até falar Rodrigo, a escola não vai te impedir de gravar vídeo Eu inclusive estudo Trabalho Não sei o que E eu consigo postar vídeo todo dia É cara, mas imagina só Uma pessoa que tem que trabalhar Tem que estudar E o trabalho dela Tipo dura Tipo o dia inteiro Ou tipo dura Ele acorda sei lá Cinco horas da manhã Ou três horas da manhã Vai pro trabalho Fica lá até sei lá Onze horas da manhã E depois ele volta Vai ter que gravar sei lá Uns quarenta vídeos não Uns sei lá quantos vídeos Uns quatro, cinco vídeos Uns no mesmo dia Aí depois ele vai pra escola estudar Cara, esse tipo de rotina É muito cansativo E você precisa de ter Uma energia do caramba E eu Infelizmente Não tenho essa energia Eu não Espero que vocês não levam isso a mal galera Eu espero que não chegue algum Um giga shed Aí fica falando É assim mesmo a vida Seu desgraçado Você tem que sim É Receber essas pressões Você tem que ter Uma rotina cansativa mesmo É assim a vida A vida não é fácil não Vai crescer Se virar homem Seu desgraçado Não vai ser ninguém Ninguém na vida desse jeito A culpa é sua De ter sido youtuber Seu desgraçado Seu pedaço Tá vendo galera Eu tô com medo De ver alguma pessoa Desse jeito E falar essas coisas pra mim Sendo que na verdade Não é bem assim galera Ninguém Vou repetir uma coisa aqui Ninguém É feito de aço cacete Todo mundo Tem níveis de cansado E um dos motivos Do porquê que eu tô Do porquê que eu fiquei com preguiça Tá né E com muito cansaço De gravar vídeo Cansado de gravar vídeo É porque eu tô dormindo Muito tarde galera Hoje em dia Eu tô dormindo muito tarde Tipo eu durmo tipo Umas duas horas e meia Assim da manhã Pra você ter noção Teve época que eu dormia Tipo quatro horas da manhã Isso foi em 2020 Hoje em dia Eu não faço mais isso Mas eu dormia Quatro horas da manhã E óbvio que eu acordava tarde Eu não aproveitava direito o dia Agora hoje em dia Eu durmo tipo duas e meia Pode ser bem menos Do que quatro horas da manhã Mas mano É muito tarde Aí eu acordo sei lá Tipo nove horas Eu não consigo levantar da cama direito Eu fico querendo dormir Mais um pouquinho Aí eu acabo Acordando sei lá Onze horas Meio dia Aí eu não aproveito Direito o dia Eu fico fazendo tudo Que é possível De divertido Legal Antes de ir pra escola Desesperado Não consigo nem ter tempo De planejar algum vídeo Enfim galera Tá difícil Essa ansiedade que eu tenho De ficar querendo E por causa E essa ansiedade também Tá rolando Porque eu dormi tarde Galera O problema de dormir tarde É que a sua ansiedade Fica muito Brutal Eu acho que isso só vai melhorar Se eu começar a dormir mais cedo Que aí eu vou ficar mais tranquilo E tal Só que é difícil galera Não é fácil Quando você acaba com o seu sono É fácil Agora pra consertar ele É muito difícil Porque o que me faz dormir tarde É porque eu fico assistindo Muito vídeo no Youtube Aí quando eu fico assistindo No vídeo no Youtube Eu fico vidrado Lá naqueles vídeos Eu fico querendo ver mais 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 É que nem esses caras Que ficam no TikTok Sabe Indo assim pra frente Assim ó Coisando o celular É vai pra cima Vai próximo Vai pra cima Vai próximo Vai pra cima Vai próximo Ai 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 É sempre assim Eu fico desse jeito Aí eu acabo não conseguindo Tendo dormir Eu acabo Eu acabo percebendo Aí quando eu menos percebo Já passou Já é tipo Duas e meia Ou eu vejo ali Que já é tarde Tipo já é duas horas da manhã Aí eu falo Não vou ficar mais um pouquinho Aqui né Dá tempo ainda Se for duas horas e vinte Aí eu já saio daqui Só que o problema É que eu tenho que escovar os dentes E tal Tá vendo galera Aí junto com essa Esses problemas de dormir tarde Aumenta a ansiedade Eu fico muito ansioso E o E eu também não E outra coisa também Que não tá me fazendo Ter vontade Ter me deixado cansado De gravar vídeo Ter menos vontade De gravar vídeo É que É que eu É que eu Acabei enjoando um pouco Assim dos jogos Dinossauro do Roblox E eu queria jogar Esses jogos Eu gostava desses jogos Só que o problema É que eu não consigo Jogar eles assim Todo dia O dia inteiro Porque eles são jogos Muito difíceis Você tem que jogar O dia inteiro E como eu não tenho Tempo pra jogar Jogos por exemplo Piora Extinction Revamp Você já deve conhecer Eu já tô até fazendo série dele Pra eu conseguir Por exemplo Jogar com o Englandon Eu preciso de Amber E o Amber É como se fosse o dinheiro Um ponto do jogo Pra você conseguir Esse dinossauro E tem alguns dinossauros Que são Game Pass Também Por exemplo O Tiranossauro Rex Ele é Game Pass Só porque ele é Tipo o rei dos dinossauros Eu acho ridículo Isso aí Porque primeiro O Tiranossauro Rex Ele já é um bicho Que demora muito Pra crescer Tipo No jogo Eu sei que ele crescia Rápido na vida real De acordo com os estudos Dos paleontólogos Mas Enfim Ele cresce Ele cresce Muito devagar Cara Eu nem consigo Nem pegar Cara O Rex Do Era of Terror Normal Ele é de graça E eu não consigo Nem jogar com ele Porque ele demora Muito pra crescer Porque eu não tenho Paciência Pra esperar ele crescer Até adulto Eu até fiquei De Rex adulto Uma vez Já com No Era of Terror Mas foi só uma vez Depois disso Eu não quis mais Crescer com Rex Mas enfim Essa minha E por eu estar muito ansioso Hoje em dia Eu não consigo jogar Esses jogos De dinossauros Do Roblox Que é muito difícil Sabe Que você tem que Esperar ele crescer Ou eu até espero Mas depois que eu morro Aí eu tô com um bicho Que sei lá Cresce muito rápido Ou muito devagar Eu já não quero mais Tá ligado Jogar mais Já desisto Já vou fazer outra coisa Pra não Pra eu não gastar Muito tempo Tá vendo E cara Eu tenho muita coisa Pra fazer galera Eu tenho escola Tô com muitos problemas De ansiedade E tal E eu tô passando Por uma fase da vida E que eu tô recebendo Muitas pressões Na minha cabeça De que mano Porque pra quem não tá entendendo Galera Eu tenho 17 anos Nesse exato momento E já vou fazer 18 Em novembro Tô perto de fazer 18 Então Eu tô recebendo Muitas pressões Na minha cabeça De que mano Será que eu vou ter que fazer Uma faculdade Será que eu vou passar no Enem Será que eu vou Será que foi um erro Eu ter criado esse canal Será que realmente Eu tenho que desistir desse canal Porque cara Tá chegando a vida adulta E a vida adulta É cheia de pressões Trabalho Coisa Será que foi um erro Eu ter criado esse canal Aí eu comecei a Achar que realmente Era um erro Eu ter criado esse canal Que na verdade Eu deveria estar trabalhando Do que estar gravando vídeo Pra internet E detalhe galera Pera Eu não tô nem ganhando Nenhum centavo Com o Youtube Eu já tô com 3 mil inscritos E nenhum dos meus vídeos É monetizado E não tô nem dizendo Que eles estão tipo Todos amarelos Não Não tem nem sequer A monetização A monetização não tá No meu vídeo Não tem nenhum vídeo Tipo monetizado E nem desmonetizado Não existe monetização No meu canal É isso Não existe Não existe Não tem um vídeo Não tem um vídeo Não tem um vídeo que tem Alguma coisa verdinha Ou amarela Que é desmonetizado Não tem nada disso Então Aí eu não posso fazer nada Aí eu queria sempre Ter um canal monetizado Pra ganhar dinheiro E tal Que aí Eu não vou precisar trabalhar Porque aí o Youtube Seria o meu trabalho Porque desde que Quando eu criei meu canal Lá em 2018 E tal E ficava imaginando Eu ganhando vídeo Com o Youtube Ganhando vídeo não Ganhando dinheiro Com o Youtube Quer dizer Eu imaginava que Eu tava pensando assim Ah cara Eu acho que se eu começar A ganhar dinheiro Com o Youtube Eu não vou precisar trabalhar Porque o Youtube Já é meu trabalho Eu já ganho dinheiro Com isso Então né Mas cara Já se passaram 4 anos Desde que eu conheci Esse canal Desde que eu criei Esse canal Meu canal agora Já tem 4 anos Já cheguei a 3 mil inscritos E eu não tô ganhando Nenhum centavo com ele Até agora Até hoje E agora Mudando um pouco De assunto galera Uma coisa que me deixou Muito triste É que parece que Vocês não tão mais Me assistindo Eu não sei se é porque Eu tô postando vídeo Quase nunca E tal Eu não sei se é porque Vocês estão Sei lá Não tem muito tempo Pra assistir meu canal E tal Ou sei lá Talvez o algoritmo Do Youtube Deia ter ferrado Com meu canal Depois que eu Diminuir a frequência De vídeos Provavelmente foi isso galera E cara Se você Escreve aqui nos comentários Se você Lembra de mim Porque parece que As pessoas me esqueceram Parece que me deixaram Pra trás Me abandonaram Nem sabe mais O que é Drigoy Gamer E eu também Apesar de toda Então vocês já entenderam Olha o tanto de coisa Que eu tô passando Hoje em dia E apesar de tudo isso Que eu acabei de falar Ansiedade Dormir tarde É Até rimou né Dormir tarde E ansiedade Impressões Sobre a vida adulta É Você Pessoal Assistindo cada vez menos Os meus vídeos Minhas vídeos caindo Drasticamente Isso tudo me deixou Triste Aí eu fiquei tipo Mano Acho que eu vou dar uma pausa Eu não vou ficar Gravando o vídeo Forçando Que eu tô feliz Porque eu não tô me sentindo Feliz gravando o vídeo Porque Eu já sei que se eu postar Eu não vou Receber nenhum comentário legal Só vai receber tipo Só três Assim no máximo Quatro no máximo Era pra eu ter recebido Mais do que isso Porque eu já tô com Três mil inscritos Cara E apesar de tudo isso Que eu acabei de falar Eu não quero desistir Do meu canal galera Eu não quero Porque foi graças A esse meu canal Que eu criei Porque eu não quero Terminar esse canal Esse canal Graças a ele Eu conheci muita gente Durante esses tempos De Youtube Que eu tenho Dessa vida de Youtube Que eu tenho Se não fosse esse canal Eu provavelmente Nunca conheceria O Felipe Sauro O Jurassic Gamer Que infelizmente Tá sumido hoje em dia Que é o Jurassic Nerd TV Pra quem não sabe Eu não conheceria O Arthur Games O Bomber Esse tanto de pessoa Que tá no Discord E tal E cara Cara Vocês tem Então Felipe Sauro Se você estiver assistindo esse vídeo Por favor Você tem que agradecer Por eu ter criado esse canal Por ter te Porque se eu não tivesse Criado esse canal Eu provavelmente nunca Conheceria Mas graças a esse canal Você me encontrou A gente se conheceu E eu amo você Tá amigão Não levem pro lado Lado Errado Cacete Pelo amor de Deus Mas enfim Mas enfim galera Esse vídeo Esse vídeo Não foi assim Tão comemorativo Porque eu Porque esse vídeo Foi mais pra desabafar Mas é porque eu não ia fazer Um vídeo assim Feliz De 3 mil inscritos Sem explicar Por que eu fiquei sumido E eu não queria fazer Um vídeo assim Feliz E tal Porque eu quero saber O que vocês acham Galera Porque recentemente Um amigo meu Que é o Gabriel Holmes Ele deletou Ele deletou não Ele deu fim No canal dele Eu não sei se ele vai voltar Mas ele deu um fim No canal dele Porque ele tava recebendo Muitas pressões Da família dele E tal E ele decidiu Ele decidiu Desistir do canal dele Mas ao contrário Dele Eu não vou desistir Galera Apesar de todos esses problemas Que eu tô passando Hoje em dia Tá me deixando triste Ou pressurizado Ou com ansiedade Eu vou continuar Não vou desistir nunca Tá bom Porque aquela clássica lição Nunca desista Continua firme e forte Mesmo com qualquer dificuldade E vai dar certo Mas eu espero galera Que vocês continuem me assistindo Compartilha pra todo mundo aí Manda Se divulga meu canal Tá Não quero ficar mendigando Nem nada Mas é porque Eu não quero ficar sumido Esquecido por ninguém Tá Porque eu era tão Porque eu era Eu tava num ápice Lá em 2020 Pra metade de 2021 Aí No final de 2021 Pra cá Eu Me cair Por causa da minha ansiedade E dessas pressões Da minha vida Que tava vindo Porque né A passagem do jovem Em adolescente Pra o adulto É uma fase Nada fácil Galera Ainda mais se eu tiver Um canal no YouTube E tal Mas fazer o que Né galera É a vida Mas Eu espero Mas eu nunca vou desistir Galera Então Eu espero que Mas daqui pra frente Eu vou tentar postar Vídeos E eu espero realmente Que vocês continuem Me assistindo Continuem me apoiando Porque E eu espero Que tudo Que isso aqui Que eu falei Não seja Eu espero que Eu não falei Merda Porque esse vídeo Aqui não é Roteirizado Então desculpa Se eu falei Alguma merda Mas Eu só queria Desabafar Não foi desabafar Assim com Com raiva E tal Porque Não quer dizer Que eu vou Desabafar Que eu vou Falar com raiva Porque eu queria Jogar tudo Que eu tava Sentindo Durante esse tempo Todo Porque eu não Queria ficar Guardando isso Pra mim mesmo Eu até falei Em alguns vídeos Só que Vocês não ligaram Muito E eu espero Que nesse aqui Vocês Realmente Pensam nisso Acham Sabem Sabe Percebem Esses problemas Que eu tô passando Talvez eu posso Sim conseguir postar Vídeo todo dia Mas Tá Eu não vou Ficar mais Tipo Talvez eu não Posso ficar mais Sei lá Um mês Sem postar vídeo Mas eu não Vou conseguir Galera A verdade é que Eu não vou Conseguir postar Vídeo todo dia Porque eu tenho Muito problema De ansiedade Galera Hoje em dia Muito problema De ansiedade Mas depois que eu Começar a dormir Mais cedo Minha ansiedade Ficar mais tranquila E tal Depois de eu Enfermado esses problemas Aí sim Talvez eu vou postar Vídeo com mais Tranquilidade Mas isso é claro Não vai acontecer Agora Isso vai Não vou dizer Que vai demorar Mas isso não vai Acontecer agora Vai acontecer Aos poucos Entendeu Porque pra resolver Essas coisas De uma vez Não é fácil Mas vai Vai dar certo Galera Vai dar certo E seja lá E seja lá Que Deus quiser Eu vou Estar bem E eu tô bem Galera Eu não sumi Porque eu tô Porque meu PC pifou Como vocês já devem estar Esperando Eu sumi Porque eu tô Eu decidi dar uma pausa Porque eu não queria Fazer vídeo Tipo Com ansiedade Com falta Com falta de emoção Com falta de prazer De estar gravando aquilo Porque Eu não queria Ao mesmo tempo Que eu não tava Tipo Sentindo prazer Em gravar vídeo Tendo ansiedade Tendo não sei o que Não sei o que Tudo isso Eu não queria desistir Do meu canal Porque eu não queria Acabar com essa coisa Com esse projeto Eu tenho um nome único Que é Drigoy Velho Drigoy As pessoas até me chamam De Drigoyzito E galera Agora pra finalizar Agora mudando um pouco De assunto Sabe a minha série Hacksield Que eu já divulguei Há muito tempo Ela voltou A ser produzida Só que no caso Ela não tá sendo produzida Ela tá sendo Eu tô produzindo Os desenhos Inclusive eu já fiz Um desenho do Hector Aqui ó Que é esse Ultra Raptor aí Que é a primeira versão Lembrando Então eu vou fazer Uma segunda versão Ainda melhor Porque ela tá com Alguns defeitos Alguns erros E tal De anatomia Mas Mas e tal E aí talvez Quando eu resolver Esses problemas Da minha ansiedade Eu acho que eu posso Até focar um pouco Na minha série também Só que no caso Eu vou focar mais Nos desenhos Por enquanto Porque na animação No primeiro episódio Vai deixar pra depois Primeiro eu vou fazer Os desenhos dos personagens E tal Aí vai ser melhor Inclusive o grupo Da minha série Tá aqui na descrição Inclusive do meu servidor E falando do meu servidor Galera eu esqueci O meu servidor Tá muito parado Quase ninguém conversa lá Isso me deixa muito triste Porque eu criei Aquele servidor justamente Pra meus inscritos Se encontrarem Com os outros inscritos E conversarem Bater um papo E criar amizades E aquilo lá Não tá mais dando certo Tipo Ninguém mais Tá conversando lá Tá Então Se você quer entrar No servidor do Discord Pra bater um papo ali Com os inscritos E com vários inscritos Sei lá Se alguém tá lá Tá aqui na descrição E caso você não consegue Pra descrição Vou deixar no comentário fixado E se o link expirar Se você não conseguir entrar Eu mando de volta De novo pra você Que aí você entra Beleza Aí você vai tá lá Tá de boa no meu servidor Aí eu posso tá lá online Também pra bater um papo Com vocês Ou não Mas Tá tudo bem Vocês não podem conversar Só comigo não Porque Eu queria que esse servidor Lasse juntamente Pra vocês Conversarem Vocês podem me conhecer E tal Mas você pode conhecer Também outras pessoas Lá no servidor Então É isso galera E agora eu vou falar Um pouquinho agora Pra finalizar esse vídeo Sobre a série Curtas do Drigoy Sabe aquele Aquela animação Que eu fiz em 2021 Ano passado E... Ano passado E... Eu... Que era uma animação Do meu personagem Drigoy Que é o personagem Que tem tipo No ícone do meu canal Ela... Não posso dizer Ela vai ser mudada Não é exatamente mudada Mas eu acho que ela vai ter Um outro nome chamado A vida de Drigoy Né Não vai ser mais O curso do Drigoy Vai ser a vida de Drigoy Que vai ser uma série Parecida com o mesmo Zoico Zoado Só que vai se passar Nos dias atuais E que o protagonista Vai ser um dinossauro Chamado Drigoy Que no caso É esse personagem Que vocês viram lá Naquele curso Tá lá né Então Vai ser isso Diga aí o que vocês acham galera E essa série vai ser Vai ser produzida Somente eu Vou produzir Não vai ter tipo Alguém a mais Talvez vai ter alguém a mais Também pra tipo Fazer na dublagem E tal Por exemplo Vai ter também meu amigo Nessa série E obviamente ele vai ser dublado Pelo meu amigo Felipe Sauro E é isso galera É isso que eu queria dizer Ao mesmo tempo que eu desabafei aqui Eu falei um pouquinho Do meu servidor Está parado também E desabafei né Obviamente né Sobre meus problemas Da minha vida Da minha vida pessoal E explicando tudo Por que eu fiquei um mês Sem postar vídeo de novo E muito obrigado E agora Muito obrigado Pelos 3 mil inscritos galera Porque Cara Eu estou há 4 anos no Youtube E eu cheguei a 3 mil inscritos Cara Não Tem youtuber aí Que chegou a 3 mil Milhões A 1 milhão de inscritos Em 4 anos Ou já estava com 5 milhões de inscritos Depois de 4 anos Mas eu não preciso ter 1 milhão de inscritos galera 3 mil inscritos já É uma boa conquista Uma grande conquista E é só isso galera Eu não quero ficar Eu não queria falar nada demais Só queria explicar Tudo o que aconteceu Desabafar para vocês E é só isso galera Muito obrigado Deixe o seu like no vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Para você não perder nada do canal Compartilha Manda para algum amigo aí seu Se você tem algum amigo Que gosta de dinossauro Ao mesmo tempo de gameplay Ou se você tiver algum amigo aí Que Que não lembra do meu canal Mas você sabe Que ele assistia meu canal Manda para ele Que ele provavelmente Vai me lembrar Então galera Vai relembrar de mim Então galera Eu falo Eu falo For the summer Knowing there's no...